Amém A família de Cristo Irmãos, sempre ainda de tempo Acordei cedo ali de manhã E folhei a Bíblia Folhei, folhei Procurei versículos E Deus tem me colocado Aleluia, Glória a Deus Para trazer nesta noite É uma pequena palavra O teu coração 1 Samuel 16 É uma palavra bem conhecida Irmãos, aleluia Mas Deus é fiel Para falar o nosso coração Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus É uma palavra um pouco Estendida, um pouco grande Amém? Glória a Deus Mas é uma edificação Das nossas vidas espiritual Glória a Deus Eu vou ler a minha massa Aleluia, sem perca de tempo 1 Samuel 16 O título é tremero Deus manda Samuel hoje a Davi Como rei Então Diz o Senhor a Samuel Até quanto terás dó de Saul Havendo eu rejeitado Para que não reine sobre Israel Enche o teu vaso de azeite E vem Enviar-te-ei a Jessé Jessé O Belamita Porque dentro dos seus filhos Me tenho provido o rei Porém disse Samuel Como irei eu? Pois ouvindo Saul Me matará Então disse o Senhor Toma a bezerra Das vacas em tuas mãos Vim para sacrificar ao Senhor E convidarás a Jessé O sacrifício E eu te farei saber O que há de fazer E aqueles gemiais A quem eu te disser Fez Pois Samuel O que disseram o Senhor E veio a Belém Então os anciões da cidade Saíram ao encontro tremendo E disseram De paz é tua vida E disse ele É de paz Vim sacrificar ao Senhor Santificai-vos E vinde comigo no sacrifício E santificou ele a Jessé E os seus filhos E os convidou ao sacrifício E sucedeu que Entrando eles Viu a Eliabe E disse Certamente está perante ao Senhor O seu ungido Porém o Senhor disse a Samuel Não atende para a sua aparência Nem para a altura Da sua estatura Porque eu tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como o homem vê Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Então chamou Jessé A Abinadabe E fez passar diante de Samuel O qual disse Nem a este tem escolhido o Senhor Então Jessé fez passar Samar Porém disse Tão pouca este escolheu o Senhor Assim fez passar Jessé Os seus sete filhos diante de Samuel Porém Samuel disse a Jessé O Senhor não tem escolhido a estes Disse mais Samuel a Jessé Acabaram-se os jovens Disse ainda Falta o menor E eis que apacenta as ovelhas Disse pois a Samuel Jessé Envia e manda-os chamar Porquanto não nos assentaremos Sem roda da mesa Até que ele venha aqui Então mandou-o em busca dele E o trouxe E era ruivo e formoso Seplante E de boa presença E disse o Senhor Levanta-te E unge Porque este mesmo é Então Samuel tomou o vaso de azeite Ungiu no meio dos seus irmãos E desde aquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Então Samuel se levantou E tornou a ramar Irmãos Aleluia Glória a Deus Estava até conversando Com o irmão Nelson Aleluia Falei ali pro Nelson No caminho ali Que Deus tinha confirmado A palavra que o irmão Trouxe no monte O irmão Wesley Irmãos Aleluia a Deus Como nós acabamos de ouvir A palavra que é fiel Que é verdadeira Aleluia E olha Deus fala logo lá Tu vai saber o que eu vou fazer Com a tua vida Ele foi Ele recebeu a ordem Ele pegou o azeite e foi Aleluia Glória a Deus Deus falou para ele Não se preocupa Aleluia Glória a Deus E nessa noite Aleluia Eu quero falar para os irmãos Não crente E os crentes Aleluia Que a vitória é certa A vitória é certa Como Aleluia Glória a Deus Os irmãos Estão trazendo a palavra dessa No culto Aleluia Que é evangelismo Irmãos Aleluia Glória a Deus Irmãos O homem Ele olha por fora Mas Deus olha por dentro Conheça o teu coração nessa noite Irmãos Eu não conheço o coração do irmão Nelson Com o coração do irmão Mas Deus conhece Os nossos corações Deus conhece o teu coração Irmãos Quando o Samuel chega naquele lugar Já segue a palavra Ele tinha sete filhos Aleluia Que quando o primeiro chega Irmão Aleluia Que só Davi Passa ali diante de Samuel Samuel fala Olha esse mesmo O bom gi Porque ele é grande Ele é famoso Ele é o homem de guerra É isso e aquilo Irmãos Ele diz Eita rapaz Para aí Porque não é esse Tu vê Por fora Tu vê a aparência Mas eu esquadrinho o homem Esquadrinho a mulher Irmãos Deus te conhece Nesta noite Aqui nesse momento O Espírito Santo Faz presente neste lugar Deus está assustando o teu coração Neste momento Aleluia Olha Samuel Irmãos Aleluia Deus ali Ele vem E fique alerta Por que irmão Em vigilância Deus falou Eu vou te enviar Eu vou te mandar Lá tu vai saber O que eu vou fazer Irmãos Se faça o segundo Nem tão pouco É esse Passa o terceiro Quarto Como a palavra foi lida Chegou até o sétimo Filho E eu creio que o Senhor Bateu preocupação Em seu coração Falou É Acabaram-se os mancebos Acabaram-se os jovens Porque aleluia Porque aleluia E Deus Nem tão pouco Nenhum desses sete O Senhor tem escolhido Para reinar Aleluia E Deus Na terra de Israel Irmãos Mas quando Deus Tem a boa obra Quando Deus Tem a boa obra Na minha vida Aleluia E Deus Se é para pregar Não pregar Se o Deus Tem uma grande obra Na vida de Deus E fala Vai para louvar Por que irmão Você está falando Isso? Porque Deus tem colocado No meu coração Aleluia E glória E Deus Que Deus te escolheu Deus escolheu você Para reinar na terra Deus te escolheu Aleluia E glória Deus Para você ser um vencedor Aleluia Deus te escolheu Aleluia Nessa noite Não é para você Ficar capisbaixo Pensativo Preocupado Não Larga tudo lá fora Adora o seu Espírito E verdade Nessa noite Aleluia E a palavra de Deus Para o que irmão Quando entrou Ele era pequeno Era ruivo De baixa estatura Aleluia Ninguém dava nada Para Davi Mas foi Davi Que Deus escolheu Se Deus escolheu Irmão Irmão Se Deus escolheu Irmã Irmã Aleluia Glória a Deus Se Deus Quer te usar Na obra É você Faz a tua parte Aleluia Como Aleluia Samuel fez a parte Dele Você Amém Então nessa noite Aleluia A obra que Deus tem Na tua vida É na tua vida Aleluia Eu creio assim Eu creio assim Pessoas Aleluia 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 Deus tem a grande obra Como na vida De Davi Aleluia Glória a Deus Amém Que a vida Davi É uma vida Vitoriosa Aleluia Glória a Deus Uma vida De vitórias E vitórias Aleluia O tempo é curto Aleluia Mas creia assim Deus quer te usar Na obra Deus quer te exaltar A igreja Deus quer abençoar Aleluia Glória a Deus Amém Os irmãos creiam assim Passem a palavra pra Jesus Amém